A deficiência de nutrientes como vitamina A, vitamina C, vitamina E, B6, B9, B12 ou dos minerais ferro, zinco e cobre impacta negativamente o sistema imunológico, aumentando a suscetibilidade a infecções e doenças crônicas. Por isso, a alimentação saudável e variada é muito importante. O kiwi é uma das frutas ricas em nutrientes. Estudos mostram que o consumo regular de kiwi diminui a duração e a severidade de gripes, de resfriados, de dor de garganta, tanto em adultos, quanto em idosos, quanto em crianças. Mas é importante lembrar que muitas crianças pequenas são alérgicas a frutas cítricas, como kiwi, como morango. Por isso, fique de olho se não aparecem manchinhas na pele, se a rinite não aumenta ou mesmo outros problemas respiratórios. Até o momento, já foram identificadas mais de 13 substâncias potencialmente alergênicas no kiwi. Por isso, a recomendação é de só oferecer essa fruta após o primeiro ano de vida. Do ponto de vista nutricional, a variedade de kiwi, actinídea arguta, parece ser a mais rica em substâncias protetoras, como polifenóis, flavonoides, flavonóis, taninos, vitamina C, luteínas, eaxantina e fibras. Para que mais serve o kiwi? Olha que bacana que esse estudo mostrou. O consumo de dois kiwis uma hora antes de dormir, por quatro semanas, melhorou a qualidade do sono, o que é muito importante para quem dorme mal. E por que isso aconteceu? Porque, geralmente, quem dorme mal tem um estresse oxidativo aumentado. E como eu falei para vocês, o kiwi tem todas essas substâncias antioxidantes, que reduzem justamente esse estresse oxidativo. O kiwi também é uma das fontes de serotonina. Na nossa dieta, ele tem, por exemplo, duas vezes mais serotonina do que os tomates. Outras frutas também poderão ter o mesmo efeito se conseguirem reduzir esse estresse oxidativo, aumentar a quantidade de serotonina circulante e aumentar a quantidade de alguns nutrientes, como o folato. Meu nome é Andréia Torres, eu sou nutricionista, e se você quiser saber mais sobre esse assunto, inscreva-se em meu canal do YouTube, youtube.com barra dicasdanutricionista, ou em meu Facebook, facebook.com barra dicasdanutricionista. Um grande abraço! E aí E aí E aí E aí O que é isso?